Música Bom gente, estamos aqui em Las Vegas, nas maiores feiras do Ministério Esportivo. A feira que antecede o maior evento de musculação, que é o Ministério Olímpico. Nós temos aqui o grande orgulho de ver a Probiótica, a maior empresa latino-americana na programa de civilização alimentar, presente nesta feira tão importante. É a única empresa da América Latina que está presente aqui no Ministério Olímpico. Com a presença aqui do grande atleta profissional Denis James, os maiores nomes da história do Money Building. E daqui a pouquinho quem vai tentar aqui nessa cadeira, ninguém mais, ninguém menos do que Maurício Chogun, um dos maiores lutadores de MMA do mundo, o novo atleta patrocinado por Probiótica. Dá pra dar uma ideia da dimensão do evento, milhares e milhares de pessoas circulando ao longo de dois dias de feira. Vários e vários lançamentos, desde shakes de proteína, shakes de carboidrato que ser usados durante o treino, ou vem com pré-treinos, pós-treinos, vários e vários lançamentos e novidades. Agora, a gente sabe o que está faltando? Está faltando no Brasil, e nutricionista, com essa visão, com essa visão de que suplemento não é esteróide anabólico, que suplemento não é nada, nem milagroso e nem nada que vai fazer mal à sua saúde. É simplesmente uma forma mais prática e adequada e saudável de você constituir com uma boa dieta. Fiquem atentos, se você faz nutrição, se você é nutricionista, se você não, você deve estar presente em eventos como esse. No Brasil, a gente acabou de ter a Resport Show, que é um evento que vem crescendo a cada ano, ainda não tem a dimensão de uma feira como essa. Mas já é algo assim que, pra pessoa que está no Brasil, que não tem a condição ainda de estar nessas feiras a viver o internacional, deve estar presente, deve se atentar nos lançamentos e ter a ideia do que o suplemento pode auxiliar a todos nós. Desde o atleta, até o senhor que faz uma caminhada de três vezes na semana no parque, até a pessoa que nem faz atividade física, porém que não venha fazer. Ele pode se beneficiar com a suplementação alimentar. Fiquem atentos e acordem, século XX o dia chegou. Fiquem atentos e acordem, século XX o dia chegou.